Você não pediu, mãe, é, eu vou te dar do nada, meu Deus, simbora! Com o amor, se ela me pedir o que vou fazer, meu Deus, minha judia, mulher, não vou bater, mas ela me pede todo dia, toda hora, quando a gente faz amor. Se ela me pedir o que vou fazer, meu Deus, minha judia, mulher, não vou bater, mas ela me pede todo dia, toda hora, quando a gente faz amor. Tapa, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, mamãe, tapa na cara, na cara, mamãe, Se você quiser, aí eu vou te dar, vem pro pagodar, te vim a requebrar, Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, eu quero ver balançar. Vem, 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 eu vou te dar, mamãe, mamãe, eu vou te dar, mamãe, Eu vou te dar, 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 Com amor, com amor Se você quiser, aí eu vou te dar Me culpar, rodar, te me arrequebrar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Eu quero ver, é balançar Vem, 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 vem Eu vou te dar, mamãe Eu vou te dar, mamãe Eu vou te dar, te dar, te dar Vem, 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 vem Eu vou te dar, mamãe Eu vou te dar, mamãe, mamãe Eu vou te dar, te dar, te dar Papa, papa na cara Papa na cara Papa na cara, mamãe Papa na cara, mamãe Não faz assim comigo, né Tô todo arrepiado, maninha Tá vendo aí, moçada? Eu cheguei gostoso Vem agora pro Brasil, ordinários Se bora Joga a musinha pra cima E bate na palma da mão, na palma da Arrebenta a coisa linda Vamos aí Agora do de novo, de novo, de novo, de novo Agora do de novo, de novo, de novo Eu disse, oh, na, na Eu disse, ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu disse, ai, ai, ai Ai, ai, ai Agora grite, pode gritar É a emoção dentro de você Eu sou pra rodar, te abando aqui Ninguém segura e vem chegando pra valer Agora é grite Agora grite, pode gritar É a emoção dentro de você Eu sou pra rodar, te abando aqui Ninguém segura e vem chegando pra valer A minha maior alegria É ver você sambar Seja na Bahia Ou em qualquer lugar Mas por favor Não deixe de cantar, de cantar E do de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Eu disse, ai, ai, ai Ai, ai, ai E dá uma premidinha, mãe Agora dá uma premidinha, vai Dá, mãe, dá, mãe Dá, mãe A minha maior alegria É ver você sambar Seja na Bahia Ou em qualquer lugar Mas por favor Não deixe de cantar É esse dono, 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 dono Não, 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 não Ai, ai, ai Agora dá uma premidinha, mãe Agora dá uma premidinha, vai Dá, mãe, dá Dá, mãe Dá uma premidinha, vai Olha, sacode, sacode Olha, sacode, sacode Eu sou pagodarte Eu sou pagodarte Eu tô que tô Tô de bobeira Tô na zoeira Tô querendo namorar Quero aprender Aquela nova dança Que virou sucesso Todo mundo agora canta Eu sou pagodarte Eu tô que tô Tô de bobeira Tô na zoeira Tô querendo namorar Quero aprender Aquela nova dança Que virou sucesso Todo mundo agora canta Olha, jogou, 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 parou Olha, mexeu, 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 parou Olha chacoalha, 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 chacoalha o pagodate já chegou Chacoalha, 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 chacoalha o pagodate já chegou Pelo meu mandar, é pra samba, é pra samba, se já cego Parou 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 Ai, se me negou Olha a chacoala, chacoala, chacoala Chacoala, ô Chacoala, chacoala Chacoala o pagodate já secou Já secou Chacoala, chacoala, chacoala Chacoala, ô Olha a chacoala, chacoala Chacoala o pagodate já secou Quando eu mandar É pra samba Quando eu mandar É pra samba Se já sambou Olha jogou, 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 jogou Jogou, 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 jogou Parou Jogou, 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 jogou Parou Olha miziu, 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 miziu Yaaaa... Miziu, 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 miziu... Parou! Tem que rimar, manhinha Se não, isso não vai dar certo, tá bom? Volta pra mim, vai Vem ouvir o seu salvador É, o pagodate já chegou E pra dançar, rimar eu vou Rima, rimador, pra essa canoa não virar Rima, rimador, que pra dançar tem que rimar Olha a quebradeira Rima, rimador, pra essa canoa não virar Não vira não, não vira não Rima, rimador, que pra dançar tem que rimar Pra te conquistar, atravessei uma de lua cheia Eu estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar, o mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo e navegar Rima, rimador, pra essa canoa não virar Tô todo arrepiado Rima, rimador, que pra dançar tem que rimar Não vira não, não vira não Rima, rimador, pra essa canoa não virar Não vira não, não vira não Rima, rimador, que pra dançar tem que rimar Vem ouvir o seu salvador Rima, rimador, que pra dançar tem que rimar 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 Pois é, linda Tá vendo o que eu quero fazer com você Só um beijo, velho Por favor, me dá, vai Rilando, rilando, rilando Oh, da noite em nossa cama Ela nos chama pra fazer um bim Se eu sou um preto gostoso Sou bom de fazer um carinho Ai, maninha, ai, pai Ai, maninha, ai, pai Oh, da noite em nossa cama Ela me chama pra fazer um brilhinho Se eu sou um preto gostoso Estou bom de fazer um carinho Ai, maninha, ai, pai Ai, maninha Ela me disse que Me ama que não vai me deixar aqui sozinho Começando aqui pela cabeça Acabando no beijinho do beijinho Ai, maninha, ai, pai Ai, maninha, eu gosto Quando você se rosca E me provoca me chamando E me provoca me chamando de danado E rala, mamãe Rala, mamãe Rala, mamãe Rala, mamãe Rala, mamãe Oh, faz assim E rala, mamãe E rala mamãe, rala mamãe E rala mamãe, rala mamãe E fete de mim Linda, eu já disse a você que eu amo Já disse que toda noite te chamo Passa agora você me querer Depois que te conheci, toda noite sonho Não sou criança, olha o meu tamanho E minha mente precisa crescer E rala mamãe, rala mamãe E rala mamãe, rala mamãe E rala mamãe, rala mamãe Rala mamãe Boa noite em nossa cama Ela me chama pra fazer um bebê Eu disse que eu sou um beijo gostoso Sou bom de fazer um carinho Ai manhã, ai pariu Ai manhã Ela me disse que ia, mas não vai me deixar aqui sozinho Passando aqui pela cabeça Acabando no dedinho do pézinho Ai manhã, ai pariu Ai manhã, ai pariu E rala mamãe, rala mamãe E rala mamãe, rala mamãe Pertinho de mim Rala mamãe, rala mamãe Não vai assim Rala mamãe, rala mamãe Rala mamãe, rala mamãe E rala mamãe, rala mamãe Rala mamãe Oh neném, vem meu bem Oh neném Misturar você vai ver Primeiro passa eu, depois passa você Não tem joelho, não tem cabeça Pule pro lado, menina não se esqueça E se quiser entra na onda do verão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Sacaneou, pirou, pirou São vários pulinhos pro lado São vários pulinhos pro lado Já me explodou, já aprendeu Pulinho pro lado, você já deu Esse suíde que a galera já pirou É o movimento do sacaneou A rapida Sacaneou, pirou, pirou Sacaneou, pirou, pirou Sacaneou, pirou, pirou Sacaneou, pirou, pirou São vários pulinhos pro lado 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 Eita, que uma gostosa Quebradeira Por misturar você vai ver Primeiro passa eu, depois passa você Não tem joelho no meu cabeça Pule pro lado, menina, não se esqueça E se quiser entrar na onda do carão Joga no braço e me bate na palma da mão Olha, são vários pulinhos pro lado Já misturou, já aprendeu Pule pro lado, você já viu Esse swing que a galera já virou É o movimento do sacanio, joga Sacanio, pirou, pirou Sacanio, pirou, pirou Sacanio, pirou, pirou Sacanio, pirou, pirou Chegou pra ficar, não corre não vai Vem pra cá Eu tô aqui, pai, eu quero Quando eu te pegar Me pega Vai ser tão bom, tão gostoso Vem me pegar Nosso amor é lindo Meu bem, você já sabe Quando te olha assim, eu quero alguma coisa Me dá uma vontade, uma vontade louca De beijar na sua boca Então venha com esse papo Então venha com esse papo Você não vai me enganar Nesse corre, corre pra lá e pra cá Nesse corre, corre pra lá e pra cá E o que é que eu tô querendo? Eu quero acesso Eu quero acesso, acesso, acesso Eu quero acesso Eu quero Eu quero acesso, acesso, acesso Vem, meu bem, me dá o seu carinho Não me deixe sozinho Faz meu corpo delirar Não me provoque Você é minha alegria Sei que você quer também Sexo seguro porque é amizinha E o que é que eu tô querendo? Eu quero acesso Eu quero acesso, sexo, sexo Eu quero acesso Eu quero acesso, sexo, sexo Só falei a você que não é pra correr Deixa eu te pegar que você vai ver Meu bem, você já sabe Quando te olha assim, eu quero alguma coisa Me dá uma vontade, uma vontade louca De beijar a sua boca Não venha com esse papo Você não vai me enganar Nesse corre, corre pra lá e pra cá Nesse corre, corre pra lá e pra cá E o que é que eu tô querendo? Eu quero acesso Eu quero acesso, sexo, sexo, sexo Eu quero acesso Eu quero acesso, sexo, 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 sexo Vem, meu bem Me dá o seu carinho Não me deixe sozinho Faz meu corpo delirar Não me provoque Você é minha alegria Sei que você quer também Sexo seguro porque é amizinha E o que é que eu tô querendo? Eu quero acesso Não, 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 eu quero Sexo, 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 sexo Eu quero, eu quero é sexo Eu quero é sexo, sexo, sexo Tá vindo como é bom, mãe Tá vindo como é gostoso Ai, mãe Eu quero de novo É alegria, é fantasia Essa cultura que é o carnaval de Salvador Com muito beijo na boca Com muito clima gostoso Beijo na boca É carnaval Que coisa louca A alegria é geral E o pagodate arrastando multidão Joga a mãozinha na palma da mão Beijo na boca É carnaval Que coisa louca A alegria é geral E o pagodate arrastando a multidão Joga as mãozinhas na palma da mão Da mão Da mão Olha a muvuca, muvuca, muvuca Empurra, muvuca, muvuca, muvuca Empurra Sem violência Sem violência vamos nos divertir E com certeza o bom da vida é curtir O camisinha O camisinha é bom demais Com a mocinha com o outro pro rapá Olha a muvuca, muvuca, muvuca Empurra, muvuca, muvuca, muvuca Empurra Empurra, muvuca, 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 muvuca Empurra, muvuca, muvuca, muvuca Empurra, muvuca, muvuca, muvuca Coisa linda É o carnaval do Salvador, moçada E consciente, consequente, inexistente Que não gosta de pagode Que não gosta de negão Mas só quem é gente da gente Joga a mãozinha na palma da mão E consciente, consequente, inexistente Que não gosta de pagode Que não gosta de negão Mas só quem é gente da gente Joga a mãozinha na palma da mão Olha a muvuca, muvuca, muvuca Empurra, muvuca, muvuca, muvuca Empurra De brincadeira Olha a muvuca, muvuca, muvuca Empurra, muvuca, muvuca Empurra, muvuca, muvuca Sem violência Empurra Vem que eu vou te ensinar O fulho mais gostoso do Brasil, moçada Bagodate Eita Arrebenta Todo mundo na quebradeira, vai Eu sou o pagodate E eu curto o pagode, gosto de quebradeira Eu sou bem gostoso, curto a suringueira E eu sou gostoso, não tem como não dançar Até quem não gosta, começa a quebrar Entre passos e passos, eu vi o meu Se o seu é sucesso, pode fazer o seu Pula Pula, mexe, 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 mexe Pula, desce, desce, desce Pula, sobe, 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 sobe Pula, vou sozinho, vai pulando, se para Pula, mexe, 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 pula Desce, 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 pula Sobe, 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 sobe Pula, vou sozinho, vai pulando, se para Coisa de momento, a galera quer dançar Coreografia, tá pintando, tá no ar Coisa de momento, a galera quer dançar Coreografia, vai pulando, tá no ar Eita Pula, mexe, 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 pula Desce, desce, desce Pula, sobe, sobe, sobe Pula, vou sozinho, vai pulando, se para Pula, mexe, 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 pula Desce, desce, desce Pula, sobe, sobe, sobe Pula, vou sozinho, vai pulando, se para Eita Oh, na, 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 na E eu curto o pagode, gosto de quebra-feira Danço bem gostoso, curto a sua inteira Eu sou gostoso, não tem como não dançar Até quem não gosta, começa a quebrar Entre passos e passos, eu ganhei o meu Se o seu é sucesso, pode fazer o seu Pula, mexe, mexe, mexe Pula, desce, desce, desce Pula, sobe, sobe, sobe Pula, vou sozinho, vai pulando, se para Pula, mexe, 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 pula Desce, desce, desce Pula, sobe, sobe, sobe E pula, vou sozinho, vai pulando, se para Coisa de momento, a galera quer dançar Curiografia tá pintando, tá no ar Coisa de momento, a galera quer dançar Curiografia tá pintando, tá no ar Arrebenta! Pula, mexe, mexe, mexe Pula, desce, desce, desce Pula, sobe, sobe, sobe Pula, vou sozinho, vai pulando, se para Pula, mexe, 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 pula Desce, desce, desce Pula, sobe, sobe, sobe Pula, vou sozinho, vai pulando, se para Pula, já aprendeu como é que é? Se não aprendeu, vem comigo, velho Eu sou o pagodate Chego no pagode, vejo uma gatinha É sacanagem quando quebra agachadinha Pode vir de lá no que eu vou de bandinha Hoje com certeza você será minha Olha a quebradeira, olha a quebrança moçada Isso é pra aguardar, se bora Eita, clima gostoso, se bora Chego no pagode, vejo uma gatinha É sacanagem quando quebra agachadinha Pode vir de lá no que eu vou de bandinha Hoje com certeza você será minha Bale, bale Bale, bale Bale, 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 mãe Desce, desce Pula, sobe, sobe Não mexe, mexe Pula, bale, bale Bale, 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 mãe Desce, desce Pula, sobe Não mexe, mexe Pula, bale, 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 mãe Mas se quiser quebrar comigo tem que ser agora Vamos pelo amor de Deus e de Nossa Senhora Se quiser quebrar comigo tem que ser agora Vamos pelo amor de Deus e de Nossa Senhora No parrodaste ninguém se segura Pode sambar que a parada vira Tanta quebradeira se ninguém aguenta A swingueira é pedra noventa No parrodaste ninguém se segura Pode sambar que a parada vira E tanta quebradeira se ninguém aguenta A swingueira é pedra noventa Mas se quiser quebrar comigo tem que ser agora Ou venha pelo amor de Deus ou de Nossa Senhora Se quiser quebrar comigo tem que ser agora Ou vamos pelo amor de Deus ou de Nossa Senhora Eu chego no pagode e vejo uma gatinha É sacanagem quando eu quebro a gachadinha Pode vender lá no que eu vou de bandinha Hoje com certeza você será minha Bole, bole, bi, b libre, lalu, blá, blá, blá Bole, 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 woman Desce, desce Sobe, sobe Mexe, mexe Mexe pro seu,az e mano Bole, bole Bole, bole Bole, bole, boy Não desce Sobe, sobe Mexe Mexe Moça Linda, isso é pagode aqui, moçada Bole com seu coração Aquele dia você me dizia E precisava de tempo pra pensar Se ainda gostava de mim ou se já era o fim Vizia pra me afastar E no começo eu não entendia E sempre me perguntava o porquê Lembrava a noite e dia era amor, alegria Só eu e você E eu te amo tanto, tanto assim Dói demais meu mundo sem você Se é preciso eu esquecer de mim E eu consigo, mas não de você Tenho certeza do que está fazendo Pois esse filme a gente já viu na TV Hoje eu posso estar chorando por dentro E amanhã quem pode estar chorando é você Tenho certeza do que está fazendo Pois esse filme a gente já viu na TV Hoje eu posso estar chorando por dentro E amanhã quem pode estar chorando é você Eu te amo tanto, tanto assim Dói demais meu mundo sem você Se é preciso eu esquecer de mentir Eu consigo, mas não de mim e você Tenha certeza do que está fazendo Mas este filme a gente já viu na TV Hoje eu posso estar chorando por dentro e amanhã Quem pode estar chorando é você Tenha certeza do que está fazendo Mas este filme a gente já viu na TV Hoje eu posso estar chorando por dentro e amanhã Quem pode estar chorando é você Volta pra mim, maninha, vai! Mas isso não, estou tão triste Estou tão triste, perdi o meu amor E onde errada foi lá em Salvador E um vacilo, ela me esnobou Fiquei doente, carente de amor Estou tão triste, perdi o meu amor E onde errada foi lá em Salvador E um vacilo, ela me esnobou Fiquei carente, doente de amor Fiquei carente, doente de amor Fiquei carente, doente de amor É o amor que fica, doente de amor É o amor que fica, é o amor Já falei Já falei E que você tá sofrendo também, amor Fiquei carente, doente de amor Estou tão triste, perdi o meu amor E onde errada foi lá em Salvador Lá em Salvador E um vacilo, ela me esnobou Fiquei carente, doente de amor E que a você foi pra mim Uma estrela divina sem ti Agora acabou, morreu o amor E eu fiquei assim E que a você foi pra mim Uma estrela divina eu sempre Agora acabou, morreu o amor E eu fiquei assim O amor que fica, é o amor de liga O amor que fica, é o amor O amor que fica, é o amor de liga O amor que fica, é o amor O amor que fica, é o amor de liga O amor que fica, é o amor O amor que fica, é o amor de liga O que fica é o amor Não, 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 não Agora arrebenta, vai! E abre o carro, mente o som, caia na dança E vamos balançar O pagodá te traz uma mistura Vai dar o que falar Abre o carro, mente o som, caia na dança E vamos balançar O pagodá te traz uma mistura Vai dar o que falar, agora vem, você vai ver E no twist, do iê, 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 vamos dançar E o rock e roll, essa é a nova mistura de Salvador Será que rola, que rola, que rola? Será que rola, que rola? Será que rola, que rola, que rola? Será que rola, que rola? Será que rola, que rola, que rola? Será que rola, que rola? Será que rola, que rola, que rola? Será que rola, que rola? Agora arrebenta, vai! Arrebenta! No, no, yeah, yes No, no, yeah, yes No, no, yeah, yes No, no, yeah, yes Olha só, se prepara pro rock e roll Porque isso é pra votar-se Olha, mistura aí, vai! No, no, yeah, yes No, no, yeah, yes No, no, yeah, yes E a boca é realmente o som, caia na dança E vamos balançar O pagodá te traz essa mistura Vai dar o que falar A boca é realmente o som, caia na dança E vamos balançar O pagodá te traz uma mistura Vai dar o que falar Agora vem Você vai ver O novo isch O, yeah, yeah, yeah Vamos dançar O rock e roll Essa é a nova mistura de Salvador Será que rola, que rola, que rola, que rola Será que rola, que rola? Será que rola, que rola, que rola? Será que rola, que rola? Será que rola, que rola, que rola? Será que rola, que rola? Será que rola, que rola, que rola? Será que rola, que rola? Agora rapida, vai! Meu Deus! Quero ver a moçada agora saindo do chão Porque essa é a mistura mais gostosa do Brasil Fay 5 Música 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 Transcrição e Legendas por Query Daqui pra lá, de lá pra cá Daqui pra lá, de lá pra cá É nessa levada que eu vou Andando pra lá e pra cá É nessa levada que eu vou Andando pra lá e pra cá Sábado à noite eu tento dormir Mas não consigo, vou ter que sair Mas eu tô duro, vou ter que arrumar Um trocado pra poder gastar Será que o Zé vai querer me emprestar? Será que de cara ele vai regruzar? Acho melhor pra quem me deu pedir Mas já é tarde, ela já fez dormir Lembrei do Alain, Aline e Abel Pra Elisabeth vou ter que ligar Se não me emprestar, ligo pro Rafael Que sabe o presente ele pode me dar É nessa levada que eu vou Andando pra lá e pra cá É nessa levada que eu vou E, 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 A Andando pra lá e pra cá Daqui pra lá, de lá pra cá Daqui pra lá, de lá pra cá Sábado à noite eu tento dormir Eu não consigo, vou ter que sair Mas eu tô duro, vou ter que arrumar Um trocado pra poder gastar Será que o Zé vai querer me emprestar? Será que de cara ele vai regruzar? Acho melhor pra Camila eu pedir, aí já é tarde, ela já foi dormir Lembrei do Alan, Aline e Abel, a Elizabeth vou ter que ligar Se não me empresta, ligo pro Rafael, que está meu presente, ele pode me dar É nessa levada que eu tô, andando pra lá e pra cá Sábado à noite eu tento dormir, eu não consigo, vou ter que sair Mas eu tô duro, vou ter que me arrumar, um trocado pra poder gastar Será que o Zé vai querer me emprestar, será que de cara ele vai reduzar? Ê, 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 ô, é nessa levada que eu vou Andando pra lá e pra cá Nessa levada que eu vou Andando pra lá e pra cá Xa xa la la Xa 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 la la Xa 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 la la